Boa tarde a todos e a todas. A questão que tratará do tema Covid-19, um enfoque regionalizado. Esse é o terceiro de uma série de eventos que o Ministério Público do Estado do Pará vem realizando, através do seu canal do YouTube, com vistas a debater temas de relevância no âmbito da pandemia do Covid-19. Esse evento está sendo organizado pelo Centro de Apoio Operacional da Cidadania. Meu nome é Mariella Age, sou promotora de justiça, estou promotora auxiliada do Centro de Apoio Operacional da Cidadania. Bem, eu gostaria primeiramente de agradecer imensamente a presença na tarde de hoje dos nossos participantes da nossa live, dos nossos convidados, que aceitaram o desafio de debater sobre esse tema da regionalização da Covid-19, em que iremos abordar alguns temas de fundamental importância para a sociedade, como as subnotificações, a necessidade do isolamento social, esse novo projeto do Governo do Estado do Pará, que é o Retoma Pará, da retomada gradual das atividades. Então, eu gostaria imensamente de agradecer os nossos participantes, a doutora Andressa Ávila, ao Ivan Costa, e aos professores da Universidade Federal do Pará, Marcelino Silva, e ao professor Renato Francesca, que daqui a pouquinho vai entrar na nossa live, porque ele está em outra reunião, mas daqui a pouquinho ele entra. E antes de iniciar o tema da nossa live, propriamente dito, eu gostaria de lembrá-los que o Ministério Público não parou. Todos os membros do Ministério Público estão trabalhando com acesso remoto, então, qualquer denúncia, qualquer comunicação que vocês necessitem fazer, vocês podem utilizar os nossos canais de atendimento, que estão disponibilizados no nosso site oficial, que é www.mppa.mp.br. Então, o Ministério Público do Estado do Pará dispõe de uma ampla estrutura para realizar o atendimento remoto, seja por meio telefônico, seja por meio eletrônico, através de seus canais de comunicação, de forma que os membros estão trabalhando ininterruptamente, através do acesso remoto, com base nesses dados que são fornecidos através dessas plataformas. Bem, feitas essas primeiras considerações, passemos a falar um pouco sobre o tema da nossa live, que é COVID-19, um enfoque regionalizado. Esse tema trata da importância de identificar o comportamento da evolução da pandemia da COVID-19 em diversas regiões do país, em diferentes regiões do país, e também no nosso estado do Pará, que possui uma vasta extensão territorial, isso não é novidade. Mas o que nós temos observado é que o comportamento da doença tem se mostrado de forma diferente em diferentes regiões também. É em contexto que se somente as condições climáticas, incluindo as variáveis de temperatura e umidade, fossem determinantes para a disseminação do vírus, o Brasil estaria em boas condições. Entretanto, condições de moradias enfrentadas pela maior parte da população de baixa renda, a baixa adesão às medidas de isolamento social, além da baixa testagem para a COVID, tem se mostrado determinante para avaliação dos índices da pandemia. Uma análise otimista apontaria que para o estado do Pará e para a região norte, caracterizadas pelo clima quente e alta umidade, poderíamos esperar a menor taxa de propagação do vírus e de disseminação da COVID-19. Entretanto, se incluirmos os demais fatores, especialmente os indicadores sociais, na análise da situação, a realidade será outra. Sem dúvida, há necessidade de um modelo que reproduza de uma forma mais fidedigna a realidade dos países subdesenvolvidos, levando em consideração as condições demográficas, os baixíssimos níveis de saneamento e de água potável, o grande número de domicílios com poucos cômodos, o grande número de pessoas por cômodo e com baixa renda familiar, domiciliar, o que inviabiliza por si só o isolamento total de uma pessoa da família que esteja contaminada. Diante dessas características diferenciadas do Brasil, somada a baixa efetividade do nosso sistema de saúde, que tem se mostrado de uma forma diferenciada ao que tem acontecido, por exemplo, na Europa, uma realidade totalmente diferente, um grupo de pesquisadores e de professores da Universidade Federal do Pará concebeu e implementou um modelo matemático diferenciado muito mais adequado à realidade brasileira, considerando as desigualdades sociais existentes no Brasil para projetar o alcance do coronavírus de modo mais aproximado à nossa realidade. Essa é a base da pesquisa de um grupo de docentes, de instituições de ensino e pesquisa no Brasil, como a USP, a UFPA e a Unifesp, que está realizando sobre a disseminação da Covid-19 em países do terceiro mundo. A pesquisa foca em aspectos que não costumam ser considerados, como a desigualdade social, a falta de saneamento, a falta de acesso à água potável, as casas com poucos cômodos e domicílios superlotados e a baixa renda familiar. O modelo de pesquisa dos professores brasileiros é inovador e é repassado para outras cidades do país e também serve como paradigma para outros países do terceiro mundo. Na região metropolitana de Belém, segundo recentes dados fornecidos pela Secretaria de Estado de Saúde, que inclusive esses dados embasaram o projeto Retoma Pará, do Pará, os números de casos confirmados e casos de óbitos causados pela Covid-19 teriam alcançado o nível de estabilidade e apresentam tendência à queda. Contudo, os dados também apontam para uma interiorização da doença, ou seja, ainda está no auge da contaminação, segundo a CESPA, em diversos municípios do estado do Pará. Atualmente, temos a região norte como líder no número de casos confirmados de contaminações pelo coronavírus por milhão de habitantes, segundo o boletim epidemiológico da Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Feita essa explanação do tema da nossa live, essa abertura, e antes de começar a apresentação dos nossos expositores, eu queria relembrar as regras pré-estabelecidas nessa live para otimizar o nosso tempo. Cada expositor terá o tempo de 15 minutos para falar sobre o tema, essa será a primeira fase da nossa live, após o que nós aprofundaremos os temas abordados mediante perguntas em que nós iremos realizar aos debatedores, e também iremos responder as perguntas e comentários feitos no nosso chat do nosso canal. E o tempo de resposta para os debatedores dessas perguntas será de cinco minutos. Bem, então vamos começar as apresentações, eu convido a todos os expositores que desliguem os seus microfones, assim como eu também irei fazer, e passo a palavra imediatamente à nossa primeira debatedora, que é a querida colega, promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Pará, doutora Andressa Ávila Pinheiro, promotora de justiça titular da Promotoria de Mãe do Rio, que irá nos contar um pouco como foi a sua experiência no enfrentamento dessa pandemia no município de Mãe do Rio. Doutora Andressa, é um prazer tê-la conosco, e a palavra está com a senhora. Olá, boa tarde a todos, obrigada Mariela, pelas palavras carinhosas, eu gostaria de contar no caso concreto, como está sendo o enfrentamento do COVID a nível regional, no interior. E gostaria de dizer que dois terços da população do Pará está fora da região metropolitana. Isso corresponde aproximadamente a 5 milhões e 600 mil habitantes. Semana passada, nós fizemos uma CP que vai de São Miguel a Dom Eliseu, que corresponde à região dos Caetés, que abrange 23 municípios. essa população numa estimativa de aproximadamente 1 milhão e 300 mil pessoas, elas seriam atendidas pelo hospital do leste, de Paragominas, e no hospital regional do leste, há apenas 14 UTIs. Eu quero dizer que nesses 23 municípios, a maioria a atenção é básica. Então, se em Mãe do Rio, se em Aurora, se em Pichuna, nós precisamos de um leito, de UTI, essas pessoas precisam ser reguladas, aguardar para serem reguladas, serem atendidas em Paragominas, né, e já ocorreu várias mortes, e nós não estamos no pico. Eu quero dizer aos senhores que em Mãe do Rio, os serventes trabalham com capa de chuva, é o EPI deles, que o setor de enfermagem trabalha com máscaras de pano fornecida por eles, eles que têm que levar sua máscara de pano, que os médicos precisam economizar suas máscaras para não serem trocadas, porque não tem. Realidade esta que é a mesma do Barros Barreto, que é a mesma do Barros Barreto. Então, em Mãe do Rio, no dia 23 de março, eu fiz uma recomendação para que funcionasse o serviço essencial, o que não foi aceito pela administração, posteriormente, eu ingressei com o ACP logo no dia 3 de abril, o que foi aceito pelo judiciário, no dia 17, eu ingressei com o agravo, que foi julgado pelo Tribunal de Justiça só no dia 27, onde já havia sete casos e que depois Mãe do Rio já se tratava de transmissão comunitária, o COVID já se tratava de transmissão comunitária. Então, senhores, a realidade do interior do Pará é essa, é a mesma realidade que a colega Lilian Freire, que a colega Maiana de Marabá enfrenta, é a mesma realidade que breves que o colega João também enfrenta. para o isolamento, para a flexibilização do isolamento social, nós precisamos da testagem em massa, nós precisamos que o sistema de saúde consiga controlar minimamente a doença, nós precisamos da adesão da sociedade, nós precisamos também de medidas preventivas de controle social, isso não sou eu que estou dizendo, é a ONU, no estado do Pará, nós não temos nenhuma dessas seis medidas, nós do Ministério Público, nós não somos contra a abertura do comércio, nem da academia, eu não sou atleta, mas eu treino, adoro o salão de beleza, mas nós queremos abrir todos os estabelecimentos com responsabilidade, infelizmente essa doença não tem remédio, só tem um único remédio, que é o isolamento social, se não houver, se não houver abertura consciente e planejada, haverá certamente uma segunda onda precoce do Covid, isso é fato, por isso nós trouxemos pesquisadores da estirpe do doutor Renato, francês, que me ajudou muito na minha CT, que está ajudando todos os ministérios públicos, doutor Marcelino, porque nós não somos técnicos nessa área, e nessa área não dá para ser amador, nós precisamos de estudos científicos, são essas as minhas considerações e obrigada. Muito obrigada, doutora Andressa, nos deu oportunidade de conhecer um pouco, de nos brindar com as suas informações e com a sua belíssima atuação junto à promotoria de justiça de mãe do Rio. Muito obrigada, doutora Andressa, eu de imediato passo a palavra ao Ivan Costa, que é o Ivan Silveira da Costa, que é presidente do Observatório Social de Belém, servidor de carreira do Ministério Público do Estado do Pará, no cargo de contador, graduado em administração e contabilidade pela UFPA, ressaltando que o Observatório Social de Belém é uma entidade sem fins lucrativos, a partidária e propositiva no exercício do controle social no município de Belém. Ivan, é um prazer tê-lo aqui, você que tanto nos auxilia no caos cidadania e é sempre um prazer ouvi-lo e tenho certeza que os dados que você nos traz agora na nossa live serão de fundamental relevância. A palavra está com você, Ivan. Muito obrigado, doutora Mariela, obrigado ao Ministério Público, ao UFPA, a todos os participantes, a doutora Andressa, o professor Marcelino e o amigo professor Renato Francês, pela oportunidade de falar aqui sobre um aspecto fundamental que faz a diferença no combate a essa pandemia, que é a maciça participação social. Em nenhum país que conseguiu superar essa questão de forma adequada, prescindiu da participação social para fazer essa mudança. E o objetivo é exatamente isso para quem está nos ouvindo, agradecer por essa audiência para poder levar essa informação, porque nós soubemos, nós tivemos um colapso grande no início agora do mês de abril, nós sofremos muito, tivemos perdas humanas, quem não conhece pessoas que nós perdemos agora e muito pela desinformação. E é isso que nos preocupa e essa live tem esse objetivo. Aqui não se quer criar alarmismo, pelo contrário, se quer trazer a prevenção. E eu acredito que o papel que o Ministério Público vai fazer é de atuar como órgão de Estado, não órgão de governo, não órgão com uma linha política, mas uma atuação governamental que tem que preservar, muitas vezes, a contrário de forças políticas para obter a segurança da população. Então, o objetivo da nossa fala hoje, breve, é falar sobre a importância dessa participação social, principalmente de quem está nos ouvindo. afinal, os gestores, eles são os grandes atores, protagonistas e responsáveis desse processo, a academia aqui presente tem um papel fundamental, ela é quem vai fazer muito a diferença, trazendo evidências para subsidiar o gestor, e os órgãos de controle, eles estão, como a senhora falou muito bem, em pleno exercício do trabalho. O Ministério Público tem atuado em teletrabalho ativamente, reunindo, sábado, domingo, nós tivemos reunião no domingo mesmo, ontem, a gente lembra, tratando sobre esse tema, para abordar exatamente e trazer a informação para a população, para que a gente não veja o que aconteceu da última vez, que a gente não perca vidas por falta de conhecimento. Então, a nossa abordagem é exatamente mostrar que esse problema coletivo só pode ser superado se tiver uma participação social, e isso não está acontecendo de maneira adequada, é só a gente ver agora quem participou as fotos que nós recebemos do comércio da Campina aqui na Cidade Véria, imagina, em todo o Estado como está sendo, quem viu as filas na Caixa Econômica por conta do auxílio emergencial e o risco e o aumento desse contágio em função disso. Nós temos uma grande dificuldade em participar, e nós, como organizações atuantes na participação, a gente tem encontrado barreiras que estão relacionadas a práticas não apenas de um governo, mas tradicionais do Estado brasileiro, que é a falta de estímulo à participação social, não dá para participar se você não tem informação, se você não é chamado. A informação ainda não chega, principalmente na periferia, de maneira clara, ainda que se gaste muito com a comunicação institucional, a gente ainda precisa um processo de comunicação que deveria haver por meio da participação social, infelizmente, ou por questões de tempo, ou por outro fator, nós tivemos um plano de enfrentamento elaborado em nível estadual, que não teve e não permitiu a participação ativa, tanto dos municípios, como também de vários segmentos, e muitas vezes esses segmentos se sentem alheios, fora a esse processo, e se tem uma dificuldade muito grande de engajá-los no combate a esse grave problema. Então, quando a gente identifica alguns elementos que estão comprometendo esse cenário, como desestímulo à participação social, a falta de transparência, a gente vai ver o professor Renato e o professor Marcelino vão abordar muito bem a dificuldade que o Estado tem de disponibilizar informação, informação adequada, que pelo que os estudos apontam, né, não vou aqui antecipar, mas o que a gente se preocupa muito é que, na falta de uma redução que pode estar havendo, na realidade, é um aumento, uma excedência e um risco iminente do aumento do contágio nessa situação atual. Então, além disso, além dessa falta de estímulo e essa falta de transparência, a gente tem um bombardeio de desinformação, das tristes fake news, que levam, muitas vezes, à morte, e detalhe, trazem elementos de polarização política que não deveriam estar sendo tratado nesse momento que todos precisam estar unidos. Então, essa pouca transparência, esse processo de desinformação, ele traz um cenário que não estimula essa participação social. E agora, diante disso, nós estamos num momento de sensibilidade, porque há uma disputa, uma discussão, uma polarização política muito grande, e, obviamente, há interesses econômicos, que eu não estou aqui fazendo, é um juízo de valor, quem sou eu para condenar um trabalhador ou um micro e pequeno empresário que precisa atuar? Eu vi recentemente em Marabá uma movimentação ativa de profissionais da área de saúde, da área de academia, que eles estão, imagine, você vinha numa linha de ganho, você tem empregados, restaurantes, o entretenimento, pessoas que vivem disso, e que agora estão se vendo numa nova realidade, em detalhes, sem o apoio de uma política pública integrada. Eu acho que o Ivan caiu, a internet dele estava instável, é isso, Adriano? Deve ser a chuva, é verdade. Então, nós podemos passar, vamos aguardar um pouquinho, ou podemos passar aos próximos comentaristas, e aí, na fase das perguntas, a gente, o Ivan pode, a gente pode conceder um tempo maior ao Ivan, e aí ele conclui a fala dele. Tá certo. Vamos, então, passar aos nossos próximos debatedores, né, que são os professores da Universidade Federal do Pará. Primeiro, nós vamos dar a fala ao professor Carlos Renato Lisboa, francês, professor titular da Faculdade de Engenharia da Computação e Telecomunicação, do Instituto de Tecnologia da UFPA, pesquisador visitante na Chalmers University of Technology, pós-doutor pela Faculdade de Engenharia do Porto, doutor em Ciência da Computação e Matemática, enorme o currículo dele, doutor em Ciência da Computação e Matemática Computacional, pela USP, orientador dos programas de pós-graduação em Engenharia Elétrica e Ciência da Computação, ambos da UFPA. Desde já, professor Renato, eu registro meus agradecimentos pela parceria que tanto o senhor, como o professor Marcelino, quanto a professora Evelyn, professor André da USP, vem demonstrando em prol da sociedade, em prol do Ministério Público, desenvolvendo essa pesquisa, que tem servido de subsídio para nossas ações e para a nossa atuação. A fala está com o senhor por 15 minutos e é a sua vez, fique à vontade. Boa tarde a todos e a todas, né, muito obrigado às promotoras que conduzem esse evento e que nos dão um espaço, né, importantíssimo de divulgação do nosso trabalho. Os Ministérios Públicos, de uma maneira geral, têm nos procurado, né, para subsidiar, digamos assim, né, tecnicamente as suas ações públicas ou recomendações, né, o que é um papel bastante interessante da academia, né, isso até um tempo atrás, isso era muito pouco usual, né, hoje há uma interação de, digamos assim, de entidades representativas da sociedade, né, colaborando para o bem comum, né, então assim, isso é uma coisa louvável, né, e a gente agradece muito realmente esse espaço do Ministério Público. A gente fez um apanhado que dividiu entre mim e o professor Marcelino, né, de poucos slides para tentar sintetizar uma pesquisa que é bastante densa e que, como se registrou inicialmente, ela não é feita exclusivamente pelo FPA, ela é coordenada pelo FPA, mas envolve mais a USP, a Federal de São Paulo e o INPE, né. Bom, a gente, a gente vem, né, ao longo desses últimos tempos, se deparando com talvez o nosso, o maior desafio do século, né, certo, assim, o maior desafio humano do século, né, e aí ele vem em ondas, né, a gente vai, tem o imediato, que é a crise sanitária gerada, né, pela Covid, depois tem a crise econômica, depois a gente vai ter uma série de mudanças culturais, né, então assim, o novo normal, a gente não sabe exatamente como vai ser, mas a única certeza que a gente tem é que não vai ser mais como era anteriormente, né, anterior à Covid. Então, a gente, acho que o papel fundamental da academia, nesse momento tão obscuro do nosso país, né, é tentar colocar luz, né, para a tomada de decisão qualificada dos gestores públicos, né, então, nesse momento, né, de quem atua diretamente, né, dos nossos epidemiologistas, né, pessoal que está na linha de frente, né, que a UFPA também atua dessa maneira, a gente, esse grupo de pesquisadores que envolve engenharia, computação, matemática, né, eles elaboram uma série de estudos para dar condições, né, mais favoráveis para que o tomador de decisão, diante de evidências científicas, consiga tomar, digamos assim, as atitudes mais efetivas, né, e no momento, assim, crucial da nossa história, em que tudo está sendo questionado, né, assim, a ciência está sendo questionada, né, certo, as universidades estão sendo questionadas, e essa pandemia serviu um pouco, né, para, assim, claro que é da pior forma, né, mas serviu um pouco para aclarar um pouco, né, assim, a necessidade de se entender, né, que o maior ganho civilizatório da humanidade é a ciência, certo, é o que nos diferencia de qualquer outro animal, né, e então, em função disso, nós, desde o início, né, nos conduzimos para tentar colocar em parâmetros razoavelmente próximos da realidade os números que nós entendíamos que não eram, né, realistas, certo, e que por conta deles não serem realistas, eles distorcem qualquer interpretação que, por mais boa vontade que o gestor tenha, ele tente tomar a partir daqueles números que não são reais. Então, um pouco do que a gente vai mostrar aqui, que relaciona com subnotificação, com notificação atrasada, né, e com, digamos assim, a não consideração, né, de fatores demográficos que são preponderantes pela nossa população, né, com esse enorme grau de desigualdade que a gente tem, certo, precisam ser colocados, digamos, na ordem do dia, para que o gestor tenha noção do tamanho do desafio que está se apresentando para ele, certo, e que ele tome as atitudes em relação a esses, essas evidências científicas, e não a crenças, dogmas, certo, o que nesse momento seria a pior das estratégias possíveis, né. Então, eu não consigo passar os slides, mas eu ia pedir a gentileza de, ou alguém habilitar, né, essa possibilidade para mim, ou que passasse, por favor, para o próximo slide, né. A informática vai passar, professor. Eu agradeço muito. Bom, então, essa primeira parte, né, que enquanto muda aí, né, que tem esse pequeno delay, é sobre como a gente, a partir de uma, digamos assim, da premissa mais irrefutável, né, que é o número de óbitos, a gente precisaria fazer a engenharia reversa para compor a métrica fundamental para qualquer tipo de planejamento de combate à covid, que é o número de infectados real, certo? Então, a gente, como a gente não tinha o número de infectados, infelizmente, naquela altura, ainda não havia a pesquisa, né, sensacional, né, talvez a pesquisa mais efetiva, né, que a gente tem no Brasil hoje em relação à covid, que é da Federal de Pelotas, né, que fez testagem, né, ou pôs as amostras e fez teste em todo mundo e estabeleceu os percentuais, assim, aí sim, razoáveis do número de infectados, a gente ainda não tinha isso, então a gente tentou reconstruir, né, e conseguiu reconstruir o que seria o universo de infectados a partir do número de óbitos, certo? E aí a gente teve que usar de toda, digamos assim, de todo o conhecimento de uma equipe interdisciplinar para que isso fosse possível, né, diante da dificuldade absurda que o Brasil tem de disponibilizar, certo, as suas informações públicas, né, que vão da área de saúde à economia, à previdência, certo? Então, assim, há uma enorme dificuldade do Brasil de lidar com essas bases e, principalmente, disponibilizá-las para a sociedade, né? Então, a gente pegou parte da série histórica da base do DataSource, né, que é, digamos assim, manipulada e gerenciada pelo Ministério da Saúde. Para a gente ter uma ideia, né, ela é bastante completa, ela fala de óbito, ela fala de sintomas, fala, né, de todas, assim, de tudo que envolve, né, as doenças, né, mas ela só está atualizada até 2018, certo? E a gente está falando de 2020, da pandemia que começou efetivamente em abril, certo? E a gente teve que recorrer para outra base oficial, também, a gente teve enormes dificuldades, né, há um retardo, né, na atualização dos dados, que é o portal de transparência do registro civil, certo, que é alimentado pelos cartórios e gerenciado pelo CNJ, né, certo? Ou coordenado pelo CNJ. Então, essa base foi parcialmente tão alimentada pelo, pelos sistemas do Ministério da Saúde e, na outra parte, pelo sistema do registro civil, certo? Eu vou pedir para passar adiante. Bom, aí, então, a ideia era, diante dessa série histórica, certo, a gente tentar perceber o que, de fato, era a COVID, certo? Né? E o que, eventualmente, né, é, é, teria sido notificado de maneira equivocada em outras doenças, né, já existentes no Brasil e no mundo, certo? Mas que saltavam tanto do padrão regular da série, certo? Que apontavam para uma notificação equivocada de COVID para aquelas doenças. Então, a gente pegou várias doenças, né, desse leque de doenças respiratórias, né, e as duas principais, né, que saltam muito além do padrão da série, são a insuficiência respiratória e a síndrome respiratória aguda grave. Só para a gente ter uma ideia, o somatório das duas, né, nessa série histórica de 2018 até, desculpa, de 2010 até 2019, né, e a gente projeta o que seria, então, o normal esperado para 2020, né? É, é, a gente, eu ia pedir para caminhar para, isso, para, para o canto superior direito, né, onde está Belém, isso, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, é, quando a gente pega a série histórica dessas duas doenças e olha o que aconteceu, olha o que seria esperado em 2020 e o que efetivamente aconteceu no mês de abril, houve um salto de 161% inexplicável, certo? Então, obviamente que dentro de uma pandemia é razoável estatisticamente estimar que isso se trata de notificação equivocada, né, certo? De covid para dentro dessas outras doenças respiratórias. Obviamente isso é fruto da falta de teste, né? Então, como não se testa, né, e por se suspeitar que é covid tem que isolar imediatamente, por exemplo, o cadáver, né, pelo alto grau de contaminação que ele representa, sequer vai poder se testar, né? Então, como não se testa, certo? Acaba sendo subnotificado por outras doenças e a gente, observando o padrão matemático da série, né, consegue estabelecer qual é o transbordo que foi subnotificado para as outras doenças. Se a gente for para o canto superior esquerdo, né, certo? A gente vai ver o nosso, o epicentro do país, né, que infelizmente está acontecendo com a nossa vizinha aqui, que é Manaus, né, certo? Em que a somatória dessas duas doenças, né, subiu inexplicavelmente no mês de abril em relação à série de 2010 para cá, 856%. Então, não há um argumento razoável, né, que explique isso, né, é um salto tão grande desse, a não ser a subnotificação de doenças, né, da covid para essas doenças que são respiratórias e que tem um quadro, digamos assim, relativamente semelhante, pelo menos em parte do ciclo de vida do vírus, né, tá? Beleza? Então, diante dessas subnotificações que a gente observou, a gente traçou o quadro do que seria o real de mortes por covid e não o oficial de morte por covid. Aí está o quadro das seis capitais que são tomadas como epicentro do país e aí está o resultado da subnotificação por covid. Então, se vocês pegarem de novo Manaus, né, é impressionante como Manaus padeceu e aí o que a gente via na televisão, né, não refletiu números oficiais, agora a gente entende perfeitamente porque Manaus não colapsou só o sistema de saúde, né, também colapsou o sistema funerário, né, porque na verdade há em Manaus mais mil, aí eu não consigo ver aqui exatamente, né, deixa eu tentar ver aqui na quantas mortes há. 1819. 1819? Mais mil, isso, 1819, muito obrigado. Mais 1819 mortes além das mortes de covid, né, então isso a gente representava o dobro, ou mais do que o dobro do que estava sendo atribuído a covid. E a partir dessas métricas, né, do total, próximo do real de mortes, a gente consegue, fazendo uma engenharia reversa, calcular o número de infectados totais, certo? Aí pode passar, então Belém, a gente estava com o número, nesse período que a gente fez todas as simulações, o número de 457 mortes atribuídas a outras doenças, a gente tinha cerca de 800 mortes nessa época, né, de Belém, certo? Então, o que é que na prática isso nos levava? A gente levava quando a gente estimava o caso de infectados, né, por exemplo, de Belém, na região metropolitana de Belém, a números estratosféricos estavam muito além dos declarados oficialmente, certo? E aí, assim, aqueles números, aparentemente, pareciam, no primeiro momento, alarmistas, né, certo? E, na verdade, eles eram alarmantes, né, e não eram alarmistas. Quando a Federal de Pelotas foi a campo e fez a primeira pesquisa empírica do país, em que ela testou, ela criou a amostra, né, e testou todo mundo naquela amostra, e aí, publicou os resultados, a gente teve esses números aí que estavam muito próximos do que a gente simulou a partir do número que a gente entendia como real de mortes, né, incluindo as subnotificações. Então, para vocês terem uma ideia, né, Belém, certo, está próximo de 222, né, ou 223 mil, é Belém, tá, pessoal? Não é a região metropolitana de Belém. Aproximadamente 1 milhão e 500 mil habitantes da cidade de Belém, certo? 223 mil tiveram contato com o vírus, ou estavam infectados no momento do teste, ou já tinham sido infectados e foi detectada a presença do teste, certo? O que significa o maior percentual proporcional das capitais brasileiras. Então, isso significa, é, é, 15% da população infectada, certo? O que é, assim, absurdamente grande para qualquer tipo de epidemia. Aí, a gente se espanta com os números absolutos de Belém, né, de mais de 200 mil, mas quando a gente pega, por exemplo, breves, certo, que é o próximo slide, né? Breves, né, é, aí a gente vai para, para um quarto da população contaminada, 25% da população de breves tiveram contato ou estavam infectados no momento da testagem, certo? O que significa? Eles fizeram para 90 cidades do país, certo? Sendo que, que dessas 90 cidades, quatro eram paraenses, né? Todas com percentuais gigantescos de contaminação, né? Se a gente, aí eles tiraram a média para o Brasil. Então, a estimativa de subidentificação para o Brasil é de sete vezes menos, né? Então, a gente, na verdade, teria sete vezes o número de infectados declarados oficialmente, que hoje está em torno de 500 mil. Então, se a gente multiplicasse por sete, a gente estaria com cerca de três milhões e meio de infectados no país e a gente já seria o novo epicentro mundial da pandemia, certo? A gente já teria passado os Estados Unidos e, com uma diferença, que os Estados Unidos está na decrescente, né? Eles conseguiram estabilizar o número de infectados e está começando a decrescer. E, no caso do Brasil, ainda está em ascensão, certo? Então, como todas as métricas que se usa, né? Para estimar o tamanho da pandemia são função do número de infectados, certo? Estimar que a gente só tem 40 mil, pouco mais de, né? De 35 mil no Pará inteiro, certo? É simplesmente colocar, né? Pelo menos por dez vezes menor, né? O tamanho real do problema e dimensionar qualquer ação do poder público, né? Para um décimo do que realmente ela é. Então, a gente vai pensar em número de leitos, a gente tem que pensar em 220 mil na cidade de Belém e não de 20 mil, certo? Então, está multiplicado por dez. Então, efetivamente, né? O que se tem hoje de concreto, né? Essa luz, né? Que a Federal de Pelotas apresentou para a gente, certo? É que não existia aquela taxa de letalidade gigantesca apresentada, né? Certo? Que fugia dos padrões internacionais, dizendo, Belém tem oito por cento, o Pará tem nove por cento de letalidade, certo? Que não é experimentada em nenhum lugar do mundo que testou. E a gente volta para valores razoáveis de cerca de 0,7 por cento de taxa de letalidade em Belém, certo? Então, acho que o Ivan falou um pouco disso, né? A promotora Andressa também falou um pouco disso, né? Acho que o princípio de tudo que a academia pode ajudar muito é a gente, pelo menos, ter a noção razoável, né? A partir de evidências científicas do tamanho do problema, da dimensão do problema, para que a gente possa tratá-lo de maneira efetiva, né? Nesse momento, a pior estratégia, né? E a pior mazela que a gente pode ser acometido é subestimar o tamanho da pandemia. O professor Marcelino vai apresentar algumas coisas em relação a essa, né? A esse novo tipo de abordagem na apresentação dos números que prejudica demais o entendimento global, né? Certo? E também o que representa pensar, né? O que a promotora Mariela falou no início, né? O que significa pensar nas nossas fragilidades sociais, né? Quando a gente vai projetar a aceleração da pandemia. Eu agradeço muito, eu devo ter passado o tempo, né? Vocês a gente conversa sobre os outros, né? As outras questões. Eu agradeço imensamente ao professor Renato, foi muito útil essa visão técnica, né? Essa visão acadêmica, que só o senhor, com todo o seu estudo, é capaz de nos fornecer, nós membros que somos leigos na matéria, né? Nós sabemos o caminho, se nós devemos ajuizar uma ação, se nós devemos tentar firmar um termo de ajustamento de conduta, mas os dados científicos técnicos, nós dependemos desses estudos que são feitos pela academia. Parabéns! E agora eu vou passar a palavra ao professor Marcelino Silva, que é graduado em engenharia da computação pela UFPA, mestre e doutor em engenharia elétrica, professor adjunto do Instituto de Tecnologia e Tec da UFPA, diretor da Faculdade de Engenharia da Computação e Telecomunicações do ITEC. Acho que é isso, passamos agora a palavra ao professor Marcelino, a palavra está com o senhor. Boa tarde a todos, obrigado pela unidade de estar participando desse debate, de poder apresentar o que nós temos estudado e poder contribuir. O objetivo principal é sempre contribuir com a sociedade, né? Inclusive, a nossa nosso estudo é sempre pensando dessa forma, nós como parte da sociedade, como nós estamos enxergando o que os governos têm espaçado de informação, de dados, e como essas informações, esses dados refletem o que está sendo tomado, né? As pessoas, como isso, nós já fizemos várias, em outros tempos, relacionados à educação, e agora a gente está tentando sempre colaborar com, nessa questão da pandemia, e como bem mencionado, sempre no sentido de tentar, não criar alarmismo, não ser contra, ou ter um posicionamento político, mas, sempre pelos dados, pelo que a gente tem informação, realmente tomar uma decisão mais adequada, mais apropriada ao momento, né? Então, o professor Renato começou explicando, né? Nós fomos parte de um grupo, e no início, na verdade, o nosso primeiro estudo, pode passar um pouquinho de slide, por favor? Não sei se eu consigo passar, né? O nosso nosso estudo, é, de início, ele era pensando, na verdade, mais na questão social, o quanto a desigualdade social, que sabe que é alta, na nossa região, no nosso país, o quanto isso dificulta o combate à pandemia. E, então, nós pegamos o modelo clássico, que é utilizado na, pela epidemiologia, para fazer, para as estimativas de, de campanha de vacinação, quantas pessoas têm que ser vacinada, para que uma certa doença não vire uma epidemia, que são modelos utilizados nos grandes centros, há, tem uma pesquisa, é, muito famosa do Imperial College, de Londres, né? Que apontou vários cenários mundiais, né? E, e, é, são, são, é um modelo clássico, onde nós adaptamos, pensando na, na nossa realidade de desigualdade, né? Então, na, na região metropolitana de Belém, a gente tem que, sem considerarmos as pessoas que vão ter um, uma maior dificuldade de cumprir as medidas, é, para evitar o contágio, né? Que, basicamente, a boa rejeição dos produtos que trazem da rua, a higienização das mãos, a limpeza constante e, quando ficarem doentes, o isolamento social, né? Ou, até para se precaver, fazer o isolamento, né? Não, não ter contato com os vizinhos, sair só para fazer a, as atividades essenciais, é, nós temos que 14% da população tem dificuldade de, de tá praticando essas medidas. Então, 14% da população da região metropolitana de Belém, ou não tem água, é, ou encanada, servida, né? Ou poço artesiano, ou mora em situações de mais do que três pessoas por dormitório. Então, ela teria ali a dificuldade de se isolar, é, normalmente, vai ter um contato amplo com os vizinhos, é, numa situação de muitas pessoas da mesma casa, uma, se uma pessoa sai, é, isso contamina, vai espalhar para dentro, para várias outras pessoas, né? Mesmo estando em isolamento social, porque dentro de casa, aqui, vem várias pessoas, então, tem uma dificuldade bem maior de estar se isolando. Então, a partir desses, desse entendimento de que tem esse obstáculo, assim, é, comparado com outros países, entre os europeus, é, pode passar o slide, nós fizemos algumas projeções, que essas projeções foram pegando valores, perímetros típicos, já, na literatura, e comparamos qual seria o efeito, é, de uma situação em que a gente não está assumindo a desigualdade social, está assumindo que todo mundo vai conseguir se proteger da mesma forma, então, 60%, se eu verificar que 60% da população está fazendo isolamento social, então, é o seguinte, fica que 60% vai ser a redução na taxa de contágio, e uma outra situação onde, é, a gente sabe que isso não é verdadeiro, né? Então, basicamente, essas curvas estão aparecendo aqui, se pegar essa do direito, do lado direito aqui, essa aqui, então, para cá, nível desse, 20, 30, 40, assim vai, é, o quanto está reduzindo a taxa de contágio pelas medidas, ou pelo isolamento social, ou pelo lockdown, mas, pela engenharia das mãos, mas vai diminuindo. Então, o que a gente observa é que, para, por exemplo, se eu pegar o 70%, um valor muito, é, comentar, né, que é um isolamento social de 70% para a pandemia. Então, esse valor de 70%, se nós compararmos, é, o resultado dele, numa situação com desigualdade social, é, ele precisaria ser bem maior, para ter esse 70%, realmente, é, de diminuição da taxa de contágio, isso teria que ser um isolamento social próprio de 80%, ou mais de 80%, para que ele signifique a, a redução da taxa de contágio, né? Inclusive, é, nós, assim, é, a partir das análises, a gente tem que, porque aquela medida tem sido muito utilizada, de nível de isolamento social, ela não, ela não reflete, muito bem, o quanto está diminuindo a taxa de contágio, né? Por esse, por esse motivo, de desigualdade, né, as pessoas não conseguem se proteger, e outros motivos, então, na, nos slides passaram agora há pouco, referentes à pesquisa da, da Universidade de Pelota, né, é, segundo a pesquisa que eles fizeram, também entrevistaram, além de testar, entrevistaram as pessoas, né, então, na região de Belém, na cidade de Belém, a, pessoas que realmente estão em casa e só saem para fazer o essencial, é 32%, 32%, 32%, 33%, e não os 50% de que tem sido noticiado, né, exatamente porque tem uma, assim, um número não é exatamente igual ao outro, tem uma, tem, tem diferenças entre eles, né? Essas projeções nós fizemos logo no, no, no início, assim, metade de abril, mais ou menos, essas projeções, né, estamos tentando atualizá-las, mas o que a gente verifica, se a gente, por essa última pesquisa da, no site Pelotas, é que esses resultados, que são, eu ainda olho e me assusto, né, eles não, não estão ainda, é, é, vamos dizer assim, ainda não há garantia de que eles não vão acontecer, ainda há, só que a gente percebe, está para 225 mil em Belém, então, a gente ainda percebe que a gente está nessas curvas. E, comparando, é, pode fazer lá, comparando, então, esse número de 225 mil, ah, tá, não estava aí nada, mas comparando esse 225 mil, que a gente verifica pelas projeções que fizemos tempo atrás, é que nós estaríamos nessa, nessa, na faixa de 30 a 40% da redução da taxa de contágio, né, que foi o que saiu recentemente da Universidade de Pelotas. Então, as projeções, nós fizemos, as análises, elas agora estão sendo corroboradas com essa pesquisa empírica, então, a gente verifica que ainda estamos naquelas curvas, né, por mais que, é, não pareça, muitas pessoas que não têm sintomas, né, então, a gente continua, a gente leva, tem a impressão de que não é tão grave, a gente percebe pelos números que são, né. E aí, assim, a gente está tentando atualizar esses, esses valores, né, mas algo que, então, a gente pegou, estão pegando direto, diariamente os dados da CESPA e verificando. E aí, há 10 dias, mais ou menos, mudou a forma de apresentação dos resultados. Antes, vocês eram, hoje, foram publicados mais 500 casos. E, eram 500 casos publicados, publicados hoje, não diziam de quando as pessoas se contaminaram, quando elas tiveram sintomas. E, há 10 dias atrás, mais ou menos, mudou. Agora, está sendo informado pela data que as pessoas tiveram sintomas, inclusive, né, se a gente verificar, no dia 18 de março, foi quando foi anunciado o primeiro caso, né. Se a gente verificar hoje o que está naquele gráfico da CESPA, a gente verifica que naquele dia, na verdade, já, já, em Belém, tinham 47 contaminados. Então, no primeiro dia que foi anunciado, na verdade, hoje, a gente sabe que existiam 47 naquele dia. E que a série começa dia 1º de março. Dia 1º de março, já haviam dois contaminados. A primeira, primeiro óbito, se eu não me engano, está registrado como dia 15 de março. E não aquele em abril, que foi uma situação lá em Santarém, até do chão. Então, assim, agora, fazendo a análise para trás, a gente verifica que os dados mudaram. E aí, essa mesma questão, né, é que a gente está verificando agora, no sentido de, quando a gente observa, pode passar mais em lá, quando a gente observa os dados atuais da, da, estão sendo publicados. Então, estão sendo publicados agora, casos confirmados, estão sendo publicados pela data de início dos sintomas. E aí, então, aqui nesse gráfico de cima, que está agora, tem a observação do mesmo intervalo de tempo, só que, observando que foi publicado, que estava já confirmado até o dia 28 de maio, que é o que está em laranja, e em azul, está o que foi confirmado para o dia 31 de maio. Então, o que a gente tem é que esse azul, né, para cá, para o, mais para o lado direito, ele está acima do laranja, que é, à medida que nós estamos avançando no tempo, eu estou tendo caso irretroativo, eu estou tendo informações de casos que não tinham sido notificados antes, que estão entrando na base. Então, e aí, o efeito, basicamente, isso aqui, então, é se tem essa, essa curva em laranja, que eu tenho esse, chegou no pico e depois começa a cair. Quando eu olho para, e aí começa a cair aqui na laranja, a queda é bem acentuada, próximo dia 11 de maio. Quando eu olho para a curva em azul, que é a curva do mesmo dado, do mesmo período de tempo, só que agora com informações que demoraram para chegar, a gente percebe que, na verdade, aumentou. Aí, onde era um, onde a queda começava no dia 11 de maio, agora, né, dia 31 de maio, eu estou dizendo que ela está começando no dia 15 de maio. Se daqui a três dias pegarmos de novo e compararmos, talvez, ter se empurrado mais para frente. Então, esses dados da queda, eles ainda são muito instáveis, eles ainda estão variando muito. À medida que vai ser, vão sendo publicados, inclusive o boletim atual é assim, né, as últimas 24 horas e os demais casos. Então, esses demais casos incluem muitos casos de ontem, de ontem e de até, na média, 21 dias atrás. Então, o gráfico de baixo é só entender essa diferença entre as duas, essas duas curvas, porque como a escala aqui é bem ampla, chegando a 1.600 no pico quase, então, a gente pensa que é pouquinho. O quanto mudou de um ponto por hoje é bem pouquinho, mas se a gente observar o gráfico aqui de baixo, no dia 10 de maio, então, eu estou dizendo, eu dizia, olha, no dia, dia 28 de maio, eu disse que dia 10 existia um certo valor, tá? Então, já assim, 18 dias depois. Três dias depois, eu disse, olha, não, aquele valor que eu disse que era tanto, agora soma mais 180 nele. Então, eu tinha dito que no dia 10 tinham mil infectados, agora eu estou corrigindo em 10%, não tinham mil, tinham 1180, né, e isso vai acontecendo em muitos dias, né, e o mesmo vai ocorrendo para os óbitos. Se passar o slide, também, assim, como os óbitos é uma escala bem menor, é mais discreto essa diferença entre as duas, observar num dia e observar no outro, mas tem também a mesma, a mesma diferença. Pode passar o slide, né? Então, para os óbitos, a gente tem a mesma diferença. Então, para o lado direito do gráfico, a curva em azul vai subindo, exatamente porque eu estou atualizando casos passados. Então, para o dia 28 de maio, foi informado um óbito. Três dias depois, dia 31 de maio, foi corrigido, olha, dia 28 de maio não teve, na verdade, só um óbito. Dia 28 de maio tiveram 25 óbitos no total. Então, para a importância, a gente não sabe se, por exemplo, o que estamos vivendo agora, com uma notícia de número de óbitos bem baixo, se daqui a três dias não vão, não vai ter mesmo, vai ocorrer a mesma coisa, né? Olha, na verdade, foram 20 a mais, 30 a mais. E aí, essa queda, ela vai sumir. Na medida que a gente for atualizando esse gráfico, essa queda, ela vai sumindo. Então, a gente não tem garantia se realmente está em queda, se está numa queda mais suave, se está estável, se está crescendo. Então, pelos dados, a gente não tem garantia nenhuma. Pode passar mais um like, por favor? Então, nós pegamos o boletim do dia 29 de maio à noite e fizemos a conta naqueles dados de, dados demais casos, demais óbitos, que não eram dos 20, dos últimos 24 horas, e fizemos os cálculos. Então, em média, está sendo ali um atraso de 20, de 20,3 dias de atraso para os dados atualizarem. Uma mediana de 18 dias, então metade dos números que aparecem ali são dos últimos 18 dias, com percentil 75 de até 27 dias. Então, se a gente for ter uma segurança estatística de que trabalhar, nós deveríamos, na verdade, trabalhar, olhar só a tendência de 20, até 20 dias atrás. Os últimos 27 dias, a gente tem que descartar, porque ainda pode mudar muito, ainda há uma chance muito grande de mudar. Então, passando mais no slide, cortando aqueles gráficos que têm a queda exatamente nesses pontos, até onde a gente tem uma confiança que não vai mudar tanto, na verdade, a gente ainda continua vendo as tendências para casos confirmados, que é o de cima, ainda crescendo, e o de baixo, óbitos, tem uma ligeira queda ali, mas também não garante que vai ser uma queda, né? Tem um ponto ali que caiu, que a gente não sabe se vai continuar caindo, se foi só um dia típico, se vai estabilizar, se vai crescer. Isso aqui é sempre pegando... Desculpa, se interromper mais um minuto, consegue concluir? Sim, sim, falta só o último. Tá bom. Ok. E o último agora, então aqui é para o estado de Pará todo. E aí, regionalizando, pegando só a região metropolitana de Belém, o que a gente tem são esses dois gráficos. Então, o de cima é o número de casos confirmados, e aí fazendo o mesmo tipo de análise, até onde os dados são confiáveis. Então, a parte em vermelho é a parte onde a gente tem uma grande chance dos dados mutarem. Basicamente, crescer, né? Dificilmente vão sumir casos, né? Dizer, erramos, botamos a mais, né? Provavelmente vão aparecer novos casos. Então, lá do direito, aí vermelho, provavelmente vai subir. Tanto para casos confirmados, tanto para óbvios. O quanto vai subir, se vai continuar sendo queda, se vai mostrar que temos estabilidade, ou se ainda continuamos crescentes, não sabe, né? Temos a sensação, por exemplo, aqui em Belém, de que está melhorando as UPAs mais desafogadas, a policlínica, as unidades de saúde, mas sem aquele caos de alguns dias atrás, né? Mas não sabemos, por exemplo, o quanto isso foi do próprio sistema de saúde, conseguiu se organizar, e aí está conseguindo, por enquanto, atender, né? Se organizou um pouco melhor, está conseguindo atender, mesmo com os dados ainda constantes, mesmo com ainda em crescimento, ou o quanto diminuiu o atendimento nas unidades, porque realmente os dados estão caindo. Então, assim, tem, são vários fatores que precisam se analisar, né? Só os dados que nós temos publicados, eles não permitem ainda essa, fazer conclusões sobre isso. Então, eu agradeço muito o tempo, tá? E estou com a disposição para perguntas. Muito obrigada, professor Marcelino. Então, foram muito úteis as suas explicações, bem técnicas, acadêmicas mesmo, assim como o professor Renato. E agora nós passaremos à segunda fase, em que eu vou ler algumas perguntas que foram feitas no nosso chat, tá? A Heloísa Feio fez duas perguntas. Eu acho que eu vou pedir para o professor Renato responder, tá? A primeira é, em que grau o transporte público pode ser um foco para contágio? Essa é a primeira pergunta da Heloísa, sobre o transporte público. E a segunda pergunta é, o senhor poderia comentar o boletim COVID-19, que através de uma metodologia diferenciada, vem questionando o trabalho da UFRA, que vem sendo usado pelo governo do Pará, para abrir economicamente? Então, são duas perguntas diferentes, professor Renato. Cinco minutos. Se o senhor vai falar, eu posso dar cinco minutos. Não, tá, cinco minutos tá para... O transporte público, a gente pode interpretar por vários vieses, né? O primeiro, que é o mais natural, é pela aglomeração de pessoas, né? E a aglomeração de pessoas e materiais que propiciam a propagação do vírus muito facilmente, né? Ferro, né? Certo? Então, esse é o primeiro, que é o imediato, né? A possibilidade de contágio lá. O segundo é na comunicação entre cidades, por exemplo, da região metropolitana de Belém, certo? Então, por exemplo, cidades tidas como cidade de dormitório, tipo, né? Ananindeu e Marituba, certo? Tem um potencial altíssimo de ficar fazendo o efeito sanfona, né? Para ambos os lados da doença. Então, se aqui, digamos assim, há uma tendência de queda e lá não estiver controlado, certamente isso vai ser influenciado, né? De maneira, digamos assim, prejudicial para uma possível retomada e vice-versa. Se lá estiver controlado e tiver um fluxo muito grande de Belém para lá, vai haver o mesmo padrão. Então, o transporte urbano, né? Geralmente, ele é imediatamente, né? Reçado em função de ele ser não só o ambiente propício, né? Internamente o ambiente propício para a propagação do vírus, quanto ele é um interligador, né? De cidades, bairros, né? Então, regiões que eventualmente teriam uma taxa de contato menor podem ser potencializadas em função de uma comunicação com outras regiões em que há uma incidência maior. E quanto à nota, ao estudo da Covid-19, né? É feito pela Federal de Pelotas, né? Covid-19. Isso, que é feito pela Federal de Pelotas, né? Assim, eu não vou fazer nenhum comentário acerca de nota que a UFRA tenha feito, porque, além de antiético, né? Eu não estudei profundamente o que naquela nota técnica estava especificada. Então, eu não consigo, né? De maneira, digamos assim, responsável fazer uma análise sobre a nota da UFRA, né? E nem me caberia, né? A UFRA tem pessoas competentes para fazer isso. Agora, sobre a pesquisa da Federal de Pelotas, ela é, como eu já falei isso anteriormente, ela é a principal pesquisa de referência que a gente tem no país hoje. Porque, diferente das nossas pesquisas, da pesquisa da UFRA, da pesquisa da Fiocruz, da pesquisa do Imperial College, né? Que são baseadas em modelagem matemática, eles foram e testaram a população, né? Então, eles escolheram uma amostra, né? É especificada por um instituto de pesquisa, que é o IBOB, certo? E, além de aplicar o questionário, como o professor Macindo falou, eles testaram, eles coletaram o sangue, né? E fizeram o teste. Então, é um experimento empírico, né? Sobre o qual paira pouquíssima dúvida razoável, digamos assim, né? Porque, de fato, eles testaram a população. Diferentemente de nós que a gente pega parâmetros, né? Ou parâmetros históricos, ou parâmetros internacionais, para estimar, né? Eles mediram, né? Então, é bastante diferente a metodologia, né? E, obviamente, a diferença é contundente, né? Então, é muito, digamos assim, é racional, né? Bastante racional estimar que aquela pesquisa da Federal de Pelotas representa em uma proporção bastante razoável a realidade dos 90 municípios que eles testaram, né? Então, é isso. Tá bom, professor. Eu vou passar a palavra para o Ivan, que ele quer fazer um comentário sobre o transporte público, sobre essa pergunta especificamente, que ele até mencionou um pouco na fala dele, né? Tá com você a palavra, Ivan. Muito obrigado, doutora Mariela. Em relação ao comentário que a Heloísa fez do transporte público, imagine agora essa chuva, os ônibus todos com os vidros fechados e pessoas, várias pessoas dentro dos ônibus, o risco de contágio que amplia agora com essa abertura. Então, uma forma que a Prefeitura poderia fazer, e é isso que nós estávamos falando, é a importância da transparência dos dados, como, por exemplo, disponibilizar as ordens de serviço da CEMOB na internet. Eu fiz essa pesquisa, e por meio da Lei de Acesso à Informação, só para ter uma ideia, em homenagem aos nossos professores, ... ... ter uma ideia, pela ordem de serviço da CEMOB, nós deveríamos agora ter, nesse momento, de segunda a sexta-feira, nove ônibus por hora, só da linha Universidade Veropeso. Aí a gente pergunta, será que, neste momento, é esse o quantitativo? Somente a população pode ajudar a prefeitura a fiscalizar isso, tendo essa informação. Então, algo que nós vamos propor para que o Ministério Público leve à prefeitura, é que divulgue informações, e é o que está faltando. Inclusive, só para completar, informações, se as pessoas não sabem, nós temos um número do WhatsApp da prefeitura, que poderia estar divulgando quando as UPAs serão fechadas para descontaminação. Eu só queria mostrar o exemplo da importância da participação social nesse momento, porque a fiscalização não pode ser limitada aos agentes públicos, que são muito poucos. Se nós não fizéssemos a nossa parte, a gente não vai ter uma transformação e não vai abrir com aquela segurança que está planejada. Obrigado. Perfeito, Ivan. Eu vou ler mais uma pergunta e aí eu vou passar para a pergunta da Andressa. Acho que a última pergunta que a gente tem no nosso chat, aí eu passo para a Andressa, que a Andressa também tem uma pergunta. A pergunta é do Fabiano de Oliveira Gomes Fernandes. Quantos contaminados o doutor francês, o professor Renato francês, estima que tenha no estado do Pará? Bom, o Marcelino poderia responder perfeitamente essa, mas como eu fui citado, eu fui citado, né? Então, mas assim, o Marcelino poderia responder até porque depois é a promotora Andressa que fecha, né? É, mas depois tem mais uma pergunta que aí eu posso passar para você. Tá, então tá bom. Já temos uma outra pergunta. Tá, então, como a pesquisa foi feita só para quatro cidades, né? E sequer era região metropolitana, era Belém, a gente teria, era razoável estimar a média nacional, que eles estimaram que a subnotificação está em sete vezes menos, né? Então, se o Pará tem, arredondando aí, né, cerca de 40 mil, né, certo? A gente teria mais de, de, desculpa, 2 milhões e 800 mil contaminados, né? Não é isso, Marcelino? Marcelino, né? Dá o áudio, professor Marcelino. Ah... Aí... Então, tava saindo aula. Na 200 e... Ah, desculpa, é 280 mil, né? 280 mil. Isso que é a faixa medida pelo, pelo Universidade de Pelota, né? Isso. É. Aí, assim, a estimativa para, digamos assim, para generalizar, né, as interpretações, era razoável a gente pensar em sete vezes mais, né? Que é o que eles estimaram para a média brasileira. Então, Belém está acima da média brasileira, né? Então, eles estimaram, a gente bateu quase em dez vezes mais, né? Certo? Mas, assim, e como eles estimaram uma média nacional, então, onde a gente não tem medida, é razoável estimar pela média nacional. teriam que multiplicar por sete. Então, pegar o número oficial e multiplicar por sete, que era o que a gente teria para uma localidade geral do Pará, né? Em que não houve medida, né? Certo? O que é um número, assim, né? Digamos assim, que é preocupante demais para a gente ignorar, né? Uma escala de sete vezes mais, né? É preocupante demais para a gente ignorar, né? Tá certo, professor. Agora eu vou passar a palavra à colega Andressa para fazer sua pergunta. Depois eu volto às perguntas do chat. Então, a minha pergunta é para o professor Marcelino, porque eu estou acompanhando aqui pelas... pelo celular e as dúvidas estão também nesse sentido. Se as notificações, né? Os boletins epidemiológicos, eles estão com atraso de aproximadamente 20 dias, 21 dias, nós poderemos... nós podemos considerar que Belém ainda não saiu do pico? A questão é essa, como tem esse atraso muito grande, pelo menos do que está sendo publicado, né? Nós não temos como dizer qual realmente é a situação. A grande questão é essa, quais outras... até onde os dados, por exemplo, que o governo tem são mais atualizados e que vários outros dados têm, que poderiam ser públicos para que a sociedade entenda exatamente o que está acontecendo, para poder se respaldar, né? Então, o que nós estamos vendo é que não temos garantia de que pode abrir, de que não vai ter uma segunda onda já imediata, que realmente está em queda. nós não estamos no sentido de dizer que é o contrário, que ainda continua crescendo. Na verdade, a gente não tem como dizer o que está ocorrendo. Só um dado que me foi passado, que o Brasil, por incrível que pareça, e com tanto dinheiro que é disponibilizado pela saúde, faz menos testagem do que a Índia, do que a África, do que Bangladesh. Isso confere? Eu não eu não recordo exatamente desse, mas ele está assim entre mais baixos, as níveis, assim, a quantidade mais baixa de teste por quantidade de habitantes, né? Inclusive, esse é um dos pontos, né? onde eu saio Pelotas, então, começou a fazer aqueles testes, inclusive, pelo que eu li, eles começaram fazendo lá, no próprio município, no estado, e por começar a trazer resultados, bons resultados, eles fizeram a cooperação técnica com o Ministério da Saúde. Então, aquele estudo que é noticiado como da Ministério Pelotas, ela também é do Ministério da Saúde, então, não é independente do governo, digamos assim, mas ainda é o baixo, ainda precisa de uma testagem em massa, assim, por todos os casos que nós vimos, por exemplo, o Estados Unidos, ele começou a controlar quando começou a fazer a testagem em massa, aí os números disparam, exatamente porque começa a ter uma real noção do que está acontecendo e aonde as coisas estão ocorrendo, então, é só, por enquanto, a testagem em massa é uma das melhores formas de tentar controlar o que está acontecendo, e o Brasil está bem aquém do que poderia. Eu sempre defendi que a testagem em massa desde o início da pandemia seria o melhor caminho para a gente tentar pelo menos controlar o avanço dessa doença no Brasil. Infelizmente, não foi uma política adotada ou preconizada no nosso país e muito menos na nossa região, no nosso estado. Eu vou passar para mais uma pergunta, eu acho que algumas pessoas estão fazendo pergunta, eu vou ler a do Fabiano, mas eu acho que vai responder a outras nesse mesmo sentido. Alguma previsão de quando poderemos retomar as atividades normais com relativa segurança, e a pergunta do nosso colega Nadilson, pode ser reaberto o comércio, caso sim ou não, o favor justificar. Então, de respeito ao retorno das atividades, né, comerciais ou não, a pergunta, as duas perguntas são no mesmo sentido, sobre o retorno das atividades, se vocês consideram, ou quando vocês consideram, se há uma previsão para isso de uma forma segura. Se tiver outra pergunta, então eu, Marcelino, respondo, né? Eu vou tentar responder essa pergunta, né, de uma maneira um pouco mais objetiva, né, assim, a testagem feita pela Federal de Pelotas, né, foi do horizonte de dia 18 a 21 de maio, certo? Ou seja, já faz 10 dias, né, certo? É razoável supor que cresceu o número de infectados, né, nesses 10 dias. Então, suponhamos que a gente tenha tido um acréscimo que a gente esteja em torno de 300 mil pessoas em Belém infectadas e certamente grande parte delas, mas grande parte delas assintomáticas, certo? Aí, eu responderia a pergunta dele com uma pergunta também. É razoável se arriscar, por exemplo, no shopping, né, certo? Com esse número gigantesco de assintomáticos transitando sem sequer saber que teve contato com o vírus e que está infectado, e que está infectado ativo, né, que é o pior dos casos, certo? Então, assim, no comportamento de uma pandemia, certo? Os países, inclusive os países, né, digamos assim, que no início eram avesso, o Reino Unido, né, encabeçou esse negócio de imunidade de rebanho, não sei o quê, né, até o Premier ser contaminado por Covid e quase falecer, certo? Então, tudo foi revisto lá, né, e aí, os poucos países que não fizeram isso no primeiro momento estão fazendo agora com preço muito mais alto, certo? Então, não é uma questão de, assim, de, de um pêndulo entre a, você quer a economia, que a economia sobreviva ou que sobrevivam as pessoas. Na verdade, esse pêndulo nunca existiu, né, para existir a economia depois da pandemia tem que existir pessoas, tem que existir uma população depois dela, certo? Como não, não, não tem nenhum medicamento eficaz e não tem um sistema que dê suporte para isso, não tem vacina, todo mundo que se expuser ao vírus vai ser infectado. Então, a gente pode ter escalas monumentais como a projeção, por exemplo, do Imperial College, né, que a primeira projeção que foi feita para o Brasil para o Imperial College dizia assim, o Brasil não vai fazer nada, certo? Vai haver 180 milhões de infectados na população do Brasil, certo? E cerca de 2 milhões de mortos. Vocês imaginam o que é 2 milhões de mortos, né? A gente vê lá 2 milhões de cidadãos brasileiros, cidadãos e cidadãs brasileiros, certo? A gente ia entrar em um colapso jamais visto na história. Então, a pandemia, ela não só tem um reflexo na economia, ela pode colapsar a sociedade, certo? Então, se a escala dela for aquela escala monumental que todo mundo prevê sem nenhuma, né, restrição de circulação, a gente chega a números catastróficos, né? Só para você ter uma ideia de comparação, né, uma pandemia semelhante a essa, né, ela remonta ao início do século passado, né, que foi a pandemia de influenza na Europa que praticamente dizimou a Europa, né, certo? Praticamente dizimou um continente inteiro, né, certo? Em função de uma, né, de um vírus que, assim, já há estudos acerca disso, ele tem, né, características, né, digamos assim, menos ofensivas do que a COVID. Então, do que é que a gente está falando, efetivamente, de contaminar 70% da população para, para, para depois chorar os óculos, né, e tentar recuperar o que sobrou da população? É disso que a gente vai estar falando, né? Não há medicamento, não há vacina, então, se expuser a população inteira, todo mundo vai ser contaminado, né? Sequer se tem certeza da recontaminação, certo? Da impossibilidade da recontaminação. Sequer a ciência consegue dar certeza a isso. A gripe, por exemplo, a influenza não tem, né? A gente se vacina, né, e pode ser contaminado N vezes durante a vida, certo? Mas sabe que ela não é mais letal, que ela vai ser muito mais amena, né, em função da vacina, certo? Então, é controlável, né, desse ponto de vista. A, 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 a Covid, a gente não tem absolutamente nada disso, né? Então, pode ter realmente proporções, né, bíblicas, assim, né? Se não houver uma, assim, aí só o poder público pode agir, né? A Suécia fez um processo inverso, né? O poder público abriu, e o cidadão, que é extremamente consciente, né, se recolheu. Então, a catástrofe na Suécia só não é maior por causa da consciência da população, que se recolheu voluntariamente, né? A gente, a gente observa que no Brasil, sequer com a imposição da, da, da lei, né? Tá, tá acontecendo em, em larga escala. Então, é, infelizmente, é, assim, não há outra, outra fórmula mágica, né? dá tempo para a ciência, certo? Para que a ciência crie mecanismo de resposta, medicamentos ou vacina, e para dar tempo para a ciência, para não ter uma morte, né? Em escalas ainda não experimentadas, a gente tem que se valer da única estratégia universalmente aceita, que é isolamento social. não tem outro caminho, né? É o isolamento social e ponto. É isso que a gente está defendendo aqui também nessa live, acho que isso é consenso, tanto do Ministério Público, quanto da, da academia, né? Dos professores da UFPA. O Ivan pediu a palavra para comentar também essa, essa pergunta. Ivan, a palavra está com você, tá? Por cinco minutos. Será breve, doutora? Eu gostaria de retornar quando se pergunta qual o momento que nós devemos sair, é só a gente fazer uma analogia, imagine que nós temos fora de nossa casa um monstro e nós estamos em total escuridão. A gente sabe que esse monstro já matou e mata rápido. E aí a pergunta, você não sabe se ele está lá, né? Eu acho que o grande ganho, o grande benefício desse estudo que a Universidade Federal fez nesse momento é mostrar que os números que o Estado tem ainda são muito frágeis. Então, eu só gostaria de fazer uma analogia ao caso dos respiradores, né? É só a gente lembrar que o Estado, no afã de adquirir respiradores, comprou rapidamente, esqueceu de compartilhar essa responsabilidade com a imprensa, com a sociedade civil organizada, com os órgãos de controle, e aí logrou um fracasso, porque não compartilhou naquele momento com elementos que poderiam ajudá-lo e alertá-lo no eventual erro na aquisição daquele bem. Agora, imagine quando a gente está falando, a gente está falando de uma compra de respiradores. Agora, imagine você depender de informações que vêm de um sistema sofrível, de municípios do interior do Estado. Então, hoje, o que a gente pode trabalhar quando se fala em reabertura é a gente buscar, enquanto cidadão, a prevenção. Como disse muito bem o professor Renato, não é o momento de nós irmos para a rua. Existe uma pressão grande da atividade econômica, quem tem que ir, quem está sendo forçado, aí cabe, fora o íntimo, decidir se vai e se arrisca. Mas, quem tem a responsabilidade como gestor, quem se preocupa com vidas, esse momento agora é de contenção e de demanda e de exigência para que o Estado, no eventual segunda onda, que espero que não venhamos, então, o objetivo é prudência nesse momento para que nós não sejamos mais um problema e a nossa família não seja mais um problema durante o eventual colapso. E o fundamental é que o Estado não persista no afã de resolver, deixar de investir no conhecimento, que é o que a gente está vendo agora. Então, eu acho que a principal lição que a gente tira é de baixar um pouco a bola desse otimismo, ou já vi comentários de que só teve duas mortes, ontem não teve nenhuma morte, está baixando. Realmente, é só a gente lembrar que as UPAs, hoje, você tem medicação em casa e a população sabe mais sobre a doença, mas a gente sabe que essa doença é perigosa e os danos podem ser irreversíveis. Muito obrigado. Obrigada, Ivan. Perfeito o seu posicionamento. E agora, eu vou ler mais uma pergunta, o professor Marcelino vai responder. Como identificar o início de uma possível segunda onda se o Estado ainda realiza poucos testes e possui alto grau de subnotificação? Não seria um risco realizar reabertura sem ter como atuar precocemente? Professor Marcelino, a palavra está com o senhor. Isso, há um risco, sim, bem grande. a forma de identificar essa segunda onda pode ser pelos dados de casos registrados, de óbito registrado, frente de casos registrados já que é um demora para ocorrer o óbito, mas mesmo não, digamos assim, tendo essa subnotificação e essa dificuldade em atualizar os dados, há várias indicadores da saúde que podem, que provavelmente, eu espero, que estejam sendo visualizados pelo governo de relação a atendimento nas unidades de saúde, nos hospitais, a demora, por exemplo, entre uma pessoa necessitar de leito, de UTI, até ela conseguir o leito, a informação dos insumos de saúde que nós temos é só aquela de quantos leitos estão disponíveis que é atualizado, acho que duas vezes por dia no portal, no painel, mas não temos outras informações, quantos atendimentos estão sendo feitos, informações do sistema funerário, o quanto ele ainda está ou não sobrecarregado, então, na verdade, é preciso enxergar, da mesma forma como o problema é complexo no sentido de a questão da economia, tem a saúde, tem a educação também está sendo atendida, não é dois pontos, só tem vários pontos, todos dependentes um do outro, a visualização de que está tendo uma segunda onda, ela também envolve ter um conjunto de informações que é o que está precário, pelo menos pelo que está sendo disponibilizado para a sociedade, então, nós estamos utilizando os dados como sociedade, o que tem sido no mês passado, são poucos dados com atraso muito grande e que não nos dá segurança de que não vai haver essa segunda onda, na verdade, até onde a gente enxerga, confiável ali, ainda estava em crescimento, aquela questão, será que a, em frente à policlínica diminuiu porque a policlínica se reorganizou, aumentou os leitos, conseguiu contratar mais médicos e enfermeiros e diminuiu a fila, ou é porque diminuiu o mesmo número de contaminações, ninguém consegue, nós não conseguimos dizer, precisamos de outras informações que não são repassadas, não são publicadas, não são justificadas pelo Estado. Exatamente. Vamos passar mais uma pergunta da nossa colega, querida colega Ionar, ela pergunta, e sobre o retorno das atividades escolares, que são atividades de natureza coletiva, ainda tem como retornar esse ano? Professor Renato, o senhor pode responder essa pergunta, que também é minha, acho que de todos nós membros que precisamos de embasamento técnico para definir esse parâmetro do retorno das atividades escolares, quais os riscos, qual a previsão? De uma maneira geral, todas as atividades coletivas, as atividades relacionadas às crenças, ao ensino, elas inserem um risco altíssimo de propagação em larga escala, em função da natureza da... A escola é uma sala de aula cheia de pessoas, certo? Que vão sair dali e vão transitar por outros ambientes, certo? E não moram ali, então eles transitaram anteriormente em ambientes diferentes até chegar ali. Então, assim, escola, talvez seja a tempestade perfeita, né? Assim, provavelmente, pelo menos, o que retorna por último nos países que estão à frente da COVID em relação ao Brasil, que começaram antes, padeceram antes e foram aprendendo, são as atividades de grandes aglomerações, que aí entram, por exemplo, shows, cinema, teatro, tudo que é entretenimento, mas também as escolas, certo? O ensino, de uma maneira geral. Então, esses, que são características de promover a aglomeração, independente da escala, eles certamente são jogados para o final da fila, quando já se tem um controle basicamente absoluto dos números, né? E aí, assim, a gente sequer agora tem o controle absoluto dos números, né? Imagina que, numa situação dessa, em que a gente, né, tem como números oficiais do Pará inteiro, né, 40 mil, o que mais ou menos estimaria 20 e poucos mil em Belém, né? Certo? E a Federal de Pelotas diz que tem 220 mil, né? Certo? Então, você vai se basear em quem para tomar a decisão de, por exemplo, colocar o seu fio na escola, certo? Né? Com esse grau de vulnerabilidade. E aí, se você for pensar, né, estratificar o conceito de escola, né? Certo? As escolas da baixa idade, né? Ensino fundamental, né? Aí, aí é pior ainda, né? Porque as crianças, né? Na média, são mais assintomáticas, né? Mas elas propagam o vírus da mesma maneira, certo? Então, a criança vai, né? Se contamina e traz e contamina o avô, por exemplo, dentro da casa, que pode ser letal, certo? Então, assim, nesse momento, né? Esse tipo de estratégia de abertura, né? De uma maneira, né? Indeterminada, Indefinida, assim, vamos, não vamos segmentar, se todos vamos abrir de uma maneira geral, né? É bastante temerário, assim, e estatisticamente, né? É muito fácil entender que o nível de propagação desses ambientes é exponencialmente maior em relação a ambientes mais confinados, né? Então, certamente, eles estariam, como estão na Europa, né? No final da fila, né? Da reabertura, né? Exatamente. Perfeito, professor Renato, obrigada. Eu vou responder agora a uma pergunta que foi feita no seguinte sentido, acho que é do Hugo Sanches da Silva Picanço, com base nesse estudo, estudo da UFPA, como o Ministério Público do Estado do Pará vai se posicionar, vai aceitar a abertura nesses moldes? Também há uma pergunta a respeito se o Ministério Público poderia exigir nos municípios a testagem massa. E, nesse ponto, eu queria esclarecer que nós temos um grupo formado no Ministério Público, que é o grupo de trabalho formado para a COVID-19, para implementar ações para auxiliar os colegas na atuação em todos os municípios com relação à COVID-19 e que todos os membros estão trabalhando incansavelmente aos finais de semana, não tem dia, não tem hora, ajuizando ações, expedindo recomendações, realizando o termo de ajustamento de conduta, são diversas medidas que estão sendo implementadas nos mais diversos municípios do estado do Pará. Especificamente sobre esse plano de abertura, eu acredito, e a gente já se posicionou internamente, pelo menos, é como a questão está se delineando, que a gente não pode aceitar simplesmente um plano que já veio implementado sem pensar num plano como deve ser implementado esse plano. já houve um plano que foi nos colocado sem uma estratégia de um estudo para que o plano fosse preparado junto conosco, junto com o governo, demonstrado como ele foi, como ele preparou esse plano especificamente. Então, desde sexta-feira, quando nós soubemos que o governo do estado do Pará anunciou, em uma live, em uma rede social, esse plano, esse retoma-pará, nós já começamos a nos reunir, inclusive com os professores da UFPA, estamos aguardando uma nova nota técnica atualizada, para aí sim, decidir internamente quais as medidas serão tomadas a partir de então. Está certo? Eu acho que nós não temos mais perguntas. Não, não temos mais perguntas. Então, eu queria, acho que já vou encerrar a nossa live, chegou o momento de encerrar a nossa live, nós já estamos com quase duas horas de live, batemos o nosso recorde de acessos, então, eu preciso dar os encaminhamentos finais no nosso evento, nós não temos como responder a todos os comentários que foram feitos, alguns foram nos repassados, mas todos eles serão levados em consideração na nossa atuação, na nossa tomada de decisão, no enfrentamento das deliberações em âmbito institucional. Eu tenho certeza, eu queria agradecer demais aos participantes da live de hoje, tenho certeza que ainda vamos nos encontrar nesse mundo virtual, em próximas lives, nós iremos trabalhar muito essa ferramenta daqui para frente no Ministério Público, queria agradecer ao público que está nos assistindo, já que nós batemos hoje o nosso recorde de acessos nas últimas lives que foram realizadas, e agradecer aos participantes por terem aceito o nosso convite, parabenizar ao brilhante trabalho realizado pelos professores da UFPA, que tem servido ao embasamento das ações propostas, tanto pelo Ministério Público Federal, e também ao trabalho realizado pelo Ministério Público Estadual, tá certo? Queria agradecer à doutora Andressa, parabenizá-la pelo trabalho na Promotoria de Justiça de Mãe do Rio, foi até mencionada aqui no chat, agradecer ao Ivan, que também nos auxilia demais nos dados, né, que nos servem para ajuizar ações, recomendações, demais providências, e agradecer principalmente aos professores da Universidade Federal do Pará, foi de muita excelência, todos os dados técnicos que foram trazidos, nós vamos utilizá-los muito em todas as demais ações que serão implementadas pelo Ministério Público, tá certo? Então, eu vou me despedir, agradeço a participação de todos, agradeço ao público em geral, e até a próxima live. Agradeço, agradeço. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado, boa noite. Boa noite a todos, tchau. Tchau. Boa noite.